A Casa de Apoio Gama, a Associação de Amigos de Prevenção ao Câncer, foi criada com o único propósito de ajudar pessoas. Foi criado por mulheres que passaram pelo câncer de mama e na época a ideia era reunir mulheres que passaram pelo câncer de mama para ter apoio, elas se apoiarem uma ou outra, buscarem alternativas, buscarem formas de superar. E isso foi crescendo de uma forma que elas também não esperavam e que foi alugada uma casa mais tarde, onde a gente já fazia esse trabalho. E finalmente em 2013 foi realizado o sonho de ter a Casa de Apoio. A Casa de Apoio está atendendo há sete anos, desde então tem auxiliado muita gente. Percebendo a necessidade de atender outras pessoas, não só os pacientes de câncer, Em 2016 a coordenação alterou o estatuto e hoje a casa acolhe outros pacientes que estão fora do seu domicílio e de todo o Brasil e de todas as especialidades da cidade. É o caso do Lindomar Bueno de Horizontina no Rio Grande do Sul, que vem com a esposa e o filho Pedro de oito anos para fazer fisioterapia. Ele tem paralisia. Para nós ajuda muito, porque a gente tem um custo elevado já no tratamento e aqui a gente tem tudo, né? Tem a hospedagem, tem a alimentação e as portas estão sempre abertas para a gente, né? E a gente é muito bem atendido aqui, tem toda a infraestrutura que a gente precisa, o nosso filho também, né? E o quarto que a gente fica tem a possibilidade de a gente entrar com cadeira e ele usa a cadeirinha para se locomover, né? Tem dois anos que eles ficam na casa. A família ajuda conforme permitem as condições. A gente ajuda conforme a gente pode, né? Como a gente pagava para ficar em alguns lugares antes, esse custo a gente passa um pouco igual para a casa, né? Para poder ajudar de uma forma. A casa tem o serviço de transporte para pacientes, assim que liberados do hospital, para se acomodar na casa. O pessoal liga aqui para nós, a gente vai lá, busca eles, traz, faz uma ficha cadastral, encaminha eles até os quartos e a gente fornece também alimentação, tudo e todo o tratamento deles tem o transporte. Então a gente leva, traz de volta, acolhe, conversa com eles, porque em função do problema, né? Eles ficam muito debilitados, então eles requerem muita atenção. Também conta com a banca de perucas. O brechó, a Maria Solete é coordenadora. Ela é voluntária há mais de 10 anos. Aqui ela atende a todos. Quem traz doações, quem compra, tem calçado, roupa, bijuterias e com valores bem acessíveis. Aproveitar e as roupas são todas bem classificadas e daí o que precisa de uma reformazinha, uma costurinha, a gente tem a máquina lá também, a gente reforma, arruma e já vai a roupa tudo prontinha. A lavanderia tem sido uma fonte de renda importante mensalmente. Funciona de segunda a sexta-feira. Os valores variam por peça, por quilo, lava tapetes. Todo o processo é automatizado. A própria máquina dosa o produto para cada tipo de lavagem. A casa tem o serviço de busca e entrega, com taxa. Você recebe o produto impecável. A gente lava, vem o processo da roupa pesada, lavada, daí centrifuga, seca, a gente passa na calandra, embala, bem embaladinho, e daí a gente manda para o cliente de volta. É uma obra que depende de doações. Hoje a Casa de Apoio conta com aproximadamente 3.600 colaboradores fixos e todos os meses disponibilizam um valor, sendo o serviço de telemarketing a principal fonte de arrecadação. Assim a casa continua seus trabalhos. É importante dizer que tudo isso que a gente faz aqui, que vocês puderam mostrar, é com o dinheiro da comunidade. Nós não temos auxílio público. A gente arrecada doações e o dinheirinho que eles doam para nós é esse o trabalho que nós fazemos.